Oi gente, tudo bom? A gente tá aqui no Hospital São Vicente Paula, que é em Taguatinga, um hospital psiquiátrico e a gente veio fazer um mutirão de hortas hoje aqui, que é visto como uma terapia integrativa para as pessoas que são usuárias do sistema de saúde. Então a gente conheceu o Everton, que é quem tá tocando esses mutirões, tá revitalizando a horta que tem aqui para usar esse espaço como uma forma diferente de tratar as patologias mentais, patologias psiquiátricas. Em vez de medicalizar, a gente pode usar tantas outras coisas, entre elas fazer uma hortinha lá gostosinha e tal para mover o corpo, ocupar a mente. Então dá uma olhada no que o Everton falou pra gente aí. Aqui a ideia da gente se iniciou como apenas mais uma oficina. Só que a gente viu a grande possibilidade de abranger a comunidade também, os movimentos também da saúde mental. E a gente foi abrindo para diversas pessoas, levamos até a Secretaria também de Economia Solidária, onde que foi pensado a gente desenvolver um projeto que se tornasse um modelo, aqui no Hospital São Vicente de Paula, e a gente pudesse levar também para os CAPs. Você já viu algum resultado positivo, assim, com pessoas que tiveram contato com a horta? Como que está esse debate aí? Sim, hoje nós recebemos os pacientes que estão aqui internados no Hospital São Vicente de Paula, e esses pacientes muitas vezes estão ociosos também. Então a gente tenta trazer aqui para ver, claro que também a ideia inicial desse projeto era a gente poder fazer uma revitalização do espaço, também para ser um espaço convidativo, que outras pessoas possam ver, nossa, realmente aqui é um espaço que eu quero estar. E horta é vida também. E essa vida a gente tem aqui desbravado, reiniciado principalmente a estrutura, e também já vejo a adesão de mais de um, dois ou três pacientes, né, também. Inclusive também a administração tem nos apoiado, tem feito essa parte também do investimento inicial, que antigamente não era tanto visto, mas a gente já teve um investimento, conseguimos fazer a primeira etapa, estamos partindo para a segunda, e com isso, né, a gente tem vendido uma ideia, né, e essa ideia vai aumentando até o ponto da gente conseguir revitalizar tudo. E quais são os benefícios, assim, para a pessoa que usa uma horta? Primeiramente, né, a diminuição da ociosidade, né, aqui para os pacientes. Segundo ponto é o conhecimento, né, que a gente também tem essa ideia de trazer essa parte do conhecimento dos fitoterápicos, né, dos alimentos funcionais, para que, qual a funcionalidade do alimento? Não só você comer, mas sim também você promover saúde. Vocês querem fazer uma horta de fitoterápicos aqui, né? Sim, nós temos... Qual seria a função dela? Nós temos aqui a ideia também de fazer a desmedicalização, né, em parceria com os institutos também, vamos testar esses fitoterápicos, até para aqueles pacientes que muitas vezes apresentam algum tipo de vício ou dependência, né, medicamentosa. Então a gente quer fazer essa substituição, propor isso, né, e fora também ainda de quebra a gente trabalhar essa promoção de saúde. Com os fitoterápicos? Com os fitoterápicos. E o que são os fitoterápicos? Os fitoterápicos são aquelas plantas, né, que a gente tem princípios, né, que vão agir, né, tanto na ansiedade como num transtorno, acalmando, trazendo também uma espécie de, não cura, mas sim um acompanhamento que favoreça esse paciente também voltar a trabalhar, ter uma vida normal. Então é isso aí, Everton, valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.